Estamos indo agora, gente, ó A cidade de Cachoeirinha Tá aí, galerinha, estamos indo aí Ó, o compadre Antônio aqui, ó Aí, meu povo, chegamos aqui, Cachoeirinha Agora é a hora da papo, gente Aqui, ó A proprietária, como é o nome dela mesmo? Aparecida Aparecida, a Globo, é da Record E aqui é a Rua dos Arreis Aqui, a Rua das Celarias Oxi Eu tô falando meio baixo assim, né Porque podia acordar o pessoal em casa Aí, galerinha, vamos saindo agora aqui, ó Quatro e meia Quatro e meia da manhã Vamos que vamos, Deus quiser Daqui uma hora, uma hora e pouca A gente tá lá na Cachoeirinha Gasolina a quatro e treze Aqui é a vista O preço melhorzinho que eu encontrei por aqui Pro garanhão isso Aí, meu povo Chegamos aqui, Cachoeirinha Agora é a hora da papo, gente Aqui, ó É... Nós vamos passar tudo pra vocês Aqui no canal O Zé Pequeno do Nordeste Tu é doido Foi embora Leva essa mamãe pra lá Olha o outro A pôneia é uma fêmea Olha aí, rapaz E essa aqui, qual o valor dela? Já foi montada, já Pronto, bonita aí, ó É pra vaquejada, né? Treinar ela, né? Outro pônei bonito, ó Rapaz, bonitão aí, ó Pra você que tem seu filho Que tem um sonho aí, ó De andar a cavalo De ser um vaqueiro Tem que comprar um pônezinho assim, ó Que é baixinho Só a Ego aqui Tá pedindo quanto nela? Foi Bota fora, olha Olha aí, ó Nesse momento aqui Passando Tem um caminhão ali Vamos ver se tá ficando craque mesmo Dá lá aquela carreira lá Olha, olha, olha Ficando 320 Então a gente dá mais em conta As mais em conta É, no momento eu tô sem mais selas É, direto Com o carro do valor da vista Aí fica direto em uma vez 100 reais Um e meio por um e meio E a outra? A 15 reais E as botas Essa daqui é quanto? Cidade do couro e do aço E esse grandão é quanto? 65 Esse é bom pro carro Acordar a soga, né? É A soga estiver dormindo Bora, véi Titele de Arubu Vamos ver se tá à venda Vamos ver o preço Vamos ver o preço Esse é lindo, ó Rapaz Olha aí o cavalo bonito aqui do rapaz De olhos azuis Ei, olha Valor de cabresto Os cabrestos aqui, ó 3 reais 3 reais 4 4 5 E as cordas aqui Qual o valor? Essa é corda de? Agasso 3 reais 3 reais 5 reais 5 reais Esse outro aqui é Qual é o material? É Na feira hoje 270 275 Aí tá pedindo quantão Quantas arrobas tem Mais ou menos A raça se é pura Esse aí acho que é puro, né? Nelores Vamos ver aqui com ele Um rapaz no detalhe Um rapaz no detalhe Dá uma distânciazinha aqui Olha aí gente Olha que boi bonito Esse vai ser a capa do vídeo Muito eu botei aqui Carne de boi Feijoada Carne de porco Batatinha Abacaxi Abacaxi Melo Eu gosto muito Não Com o pai Tem uma linguiça Ali A gente finaliza aqui Mais um vídeo Então chegamos Graças a Deus São e salvo Abacaxi Aí galerinha, agora é 4 e 15 da manhã, olha o tempo como tá aí, ó, tudo escuro, você não vê nada, ó, tudo escuro aí, ainda é porque tá com o flash aceso aqui, viu, se tirar o flash daqui, tá, eu não vê nada não, é tudo escuro, deixa eu ver se dá pra tirar o flash aqui, filmando, dá não, só se fizer outro vídeo, eu deixar assim mesmo, mas tá escuro, escuro, tamo indo agora, gente, ó, na cidade de Cachoeirinha, eu tô falando meio baixo assim, né, porque podia acordar o pessoal em casa, tô indo lá pra casa do meu sogro agora, pegar o carro, e nós vamos fazer a base aqui, eu vou ver quantos quilômetros dá daqui da minha casa, até lá em Cachoeirinha, né, e quanto a gente vai gastar mais ou menos de combustível, eu quero aproveitar e fazer a base, né, do meu carrinho, velho, porque pobre é assim mesmo, né, pra encher o tanque do carro é meio difícil, aí, galerinha, vamos saindo agora aqui, ó, quatro e meia, quatro e meia da manhã, vamos embora, o dia já tá começando amanhecer, ó, bonito ali, ó, vamos lá, pegar o caranglé aqui, vamos embora pra Cachoeirinha, aí, galerinha, tamo indo aí, ó, com o padre Antônio aqui, ó, olha ele aí, com o padre Antônio de Lia, vamos que vamos, Deus quiser, daqui uma hora, uma hora e pouco a gente tá lá na Cachoeirinha, é, olha Garanhuns como é, gente, olha, ali atrás tá clarinho, olha Garanhuns, dá uma olhada, por isso que diz que é a cidade das sete colinas, aqui é do frio, olha lá, nessa hora tá um frio danado, cinco horas da manhã, ali pra trás tá tudo clarinho, o tempo todo limpinho, olha Garanhuns, olha lá, não vê nada direito, tá vendo? Acabou a estrada de terra aqui, ó, de barro, agora nós vamos pegar a BR-423, abastecer ali em Garanhuns e seguir viagem, lá no posto lá eu faço mais uma tomadazinha lá pra vocês do vídeo. Aí galera, já abastecemos aqui agora, agora vamos embora ali, ó, gasolina A413, aqui a vista, preço melhorzinho que eu encontrei por aqui pro Garanhuns, a gente tá aqui no Heliópolis, vamos embora, partir daqui pra frente, vamos pegar ali A423 de novo, vai dar aqui de Garanhuns pra cá, gente, são 19 quilômetros, aqui onde eu tô no posto, a da minha casa, eu zerei aqui, ó, zerei aqui a quilometragem, tá zerado, vamos ver quantos quilômetros dá até a Cachoeirinha, tem gente que diz que é 40 quilômetros, outro diz que é 50 e sabe como é o povão, né? Aí meu povo, chegamos aqui, Cachoeirinha, 55 quilômetros, essa base mais ou menos, uns 55 quilômetros, e devagarinho, com calma, 100 por hora, 80, gastamos uma hora de viagem, mais ou menos, de Garanhuns até aqui, ó, pronto, agora vamos procurar as feiras aqui, né? Vamos conhecer aqui, vamos conversar com o pessoal, vamos embora. Agora é a hora da papo aí, aqui, ó, é, um cafezinho aqui, pra forrar o bucho, aí daqui a pouco a gente vai começar a filmar, já, 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 viu? Agora há pouco tinha uma vaca brava aqui, ó, aí, ó, ó, Júnior, essa vem na polícia logo, bota um apiqueteão em cima desse merda aqui, bota no palco. Nós vamos passar tudo para vocês Aqui no canal Zé Pequeno do Nordeste A partir das 18 horas O vídeo da Feira de Gado Aqui de Cachoeirinha Valeu gente, espero vocês lá Aquele abraço, Deus abençoe Muito obrigado a todos que seguem a gente Olha o Boiçoto Olha o Boiçoto Truazinho aqui Olha que bonita Mais ou menos está saindo a roubação de um Boi assim quanto Aqui na feira hoje Raçado com Nelore Pronto, aí está pedindo quanto nele Aí aqui tem um mini Boi Olha que bonito aí Vamos aqui fazer uma pergunta Para o rapaz do proprietário Mansinho de carro, já desse tamanho Olha aí que legal Um abraço especial a galera de Jupi Vale quanto a senhora Juntinha, está pedindo quanto? Aqui a galera Aqui gente, aqui em Cachoeirinha Estamos aqui, como é o nome do senhor? Branco Seu Branco Seu Branco Seu é de onde seu Branco? Pronto, esse é o Mstice de Buzerá E o outro criouro Aí assim quando é para o abate A diferença da roubação desse para o Nelore Tem muita diferença? Olha que maravilha da natureza aqui Olha que coisa linda aqui Boião aí, topado É um Nelorão também Da cor diferente Geralmente a maioria são brancos, né? Vai ver uma assim bonitão Quanto o valor dele? 3 reais 5 reais 5 reais Esse outro aqui é, qual é o material? Seda É seda, né? É E essa daqui é de 8 de seda também A mais cara Aqui o rapaz, garotinho bonito Para quem quer criar um pouquinho maior Assim para dar menos trabalho É desse tamanho aqui para cima Assim na minha opinião, né? Segundo o que eu já entendo Vamos ver o preço aqui com ele Lá na faixa de contas, a rouba os dois 34 Aí gente, 34, arroba Raçado quase Nelore puro Lindo mesmo, ó Rapaz pedindo 10 mil reais Vamos ver aqui a traseira do boi Da junta, né? Os bois aí que aparelha Olha que bonita aí, ó Raçado de Nelore aí Mestiço quase puro Bonito mesmo, hein? 10 mil reais aí, no grau Neste momento aqui A gente vai dando um girozinho aqui, gente, ó Conhecendo aqui a feira de cachoeira Lindo mesmo Esse é que raça, irmão? Esse boi aqui É Nelore É um Nelorão também, ó Da cor diferente Geralmente a maioria são brancos, né? Aí vem um assim, bonitão Assim, quanto o valor dele? Então, quantos arroba tem, mais ou menos A raça se é pura Esse aí acho que é puro, né? Nelore Vamos ver aqui com ele aqui Rapaz, no detalhe Dá uma distânciazinha aqui Olha aí, gente Olha que boi bonito Esse vai ser a capa do vídeo, ó Não tem como escapar, não Ué Quanto garrotinho assim tá pedindo nele? Rapaz, eu vendo esse garrota aqui Esse rapaz aqui Por 6,4 mil Ele dá 6,2 mil Ele dá 6,2 mil Você quer 6,4 mil Sai mais ou menos a quanto A arrobação dele? A arroba 23, arroba 23, arroba Sai a quanto? A 300? Sai o quê? Sai a como? 280 290 Ele é Nelore puro, né? Puro, olha aí Os dois A pône aí é uma fêmea Olha aí, rapaz E essa aqui, qual é o valor dela? Já foi montada já Pronto, bonita aí, ó É pra vaquejada, né? É treinar ela, né? Outro pône bonito, ó Rapaz, bonitão aí, ó Pra você que tem seu filho Que tem um sonho aí, ó De andar a cavalo De ser um vaqueiro Tem que comprar um pôneizinho assim, ó Que é baixinho Só a égua aqui Tá pedindo quanto nela? Oi Bota fora, olha Olha aí, ó Nesse momento aqui Faxando Tem um caminhão ali Bonito o cavalo do rapaz, ó Já tem ela há bastante tempo, né? Ah, é, mansinho E o pônei, o seu vendeu por quanto? Mas na moto é bom também Mostra aí Cadê? Vai Liga aí, liga aí Vamos ver se sabe Geralmente é O pessoal pensa que é de vaquejada Não tem nada a ver, né? Não, não Pode ser de passeio também É, esse carro aqui A égua é Marte milha E o pai É um carro puro Mangue larga Pronto Mas é um carro de cavalgada De cavalgada Essa aqui Quanto tempo de vida, mamãe? Tem mais de um ano de idade? Não Aí, vaqueirinha aqui, gente, ó Vaqueirinha aí Vendendo aqui Uma égua bonita Branca Bonita ela Vamos ver aqui A procedência aqui Olha ela aí, olha aí, ó Opa Boa Boa 320 Então a gente dá mais em conta As mais em conta É, no momento eu tô sem mais Essa 500, hein? 570 ela tá completa Com os arreios já, ó Pronto, entendi Pronto Vamos ver aqui mais Esse aqui é pra Que vai na carroça? Esse aqui é pra carroça Esse é o peitoral De cabeça, é Pra pegar na ferragem do animal Esse custa quanto, a rédea? Essa é a boa Fica de 150 Eu tenho ela assim Mais similar pra 90 E tenho assim de 40 Aí tem ela assim Mais conforto Sem o salto Pra trabalho do dia a dia Vem pra 65 Aí eu tenho ela melhor Com a marca melhor Que é a Campolina Eu vendo muito Vai pra 75 A Campolina é muito famosa É, direto Com o carro do dia a vista Aí fica direto Em uma vez Isso Só tem esse modelo Também, por enquanto É, mas 1,5 por 1,5 70 reais a unidade Essa? Essa 1,5 por 1,5 100 reais 100 reais 1,5 por 1,5 E a outra? A 15 reais E as botas? Essa daqui é quanto? 95 95 Essa é mais personalizada, né? Mais um cidadão aqui Que vende arreio Aqui na cidade Do couro e do aço Olha aí o aço aí, ó É, rapaz Aqui, como é o nome do senhor? Darcy Darcy E o senhor é daquilo de Cachoeirinha? Daquilo mesmo Isso aí custa 150 150 reais O senhor personaliza também com o nome Manda personalizar Aí fica mais caro um pouquinho Fica mais caro um pouquinho Fica O Darcy é assim É o chucar esse, né? É o chucar Esse é grande, hein? E o povo ainda compra o chucar E antigamente comprava mais, né? É, mas compra ainda É o pequenininho E é quanto esse aqui, o menor? 30 reais 30 reais, olha Aí tudo feito aqui em Cachoeirinha também Tudo feito aqui em Cachoeirinha É, né? Que cidade do couro e do aço E esse grandão é quanto? 65 Esse é bom pro cabacordar a sogra, né? É A sogra estiver dormindo Bora, velho Que tela garubu Essa aqui acabou 430, 450 Essa aqui é quanto? 500 500 reais Depende do quê? De como ela é revestida, o couro, né? Do couro, é Ah, 500 reais E aí aquela lá vermelha? 9,5 só? 9,5 9,5, rapaz E aí ela tá pedindo quanto nela? Tem 13 13 anos, olha Nós vamos botar no canal É Zé Pequeno do Nordeste Isso na internet Cadê? Vamos ver se tá ficando craque mesmo Dá lá aquela carreira lá Olha, olha, olha Vamos ver se tá à venda Vamos ver o preço Vamos ver o preço Esse é lindo, olha Rapaz Olha aí o cavalo bonito aqui do rapaz De olhos azuis Ei, olha Nordeste aí, ó Oi Bota fora, olha Oi Aí, Joãozinho, aí Joãozinho João Vitor, chegando Aí com o panejinho Bora, João Segura, João Eita, bonito, hein? Tu é doido Foi embora Leva essa lavanda pra lá Olha o outro No meio Doze litro de leite Primeira cria Primeira cria Vaquinha bonita aí, ó Doze litro aí Bonita, bonita mesmo, hein? Legal ver aqui a obração dela aqui Olha as vaquinhas aí bonita A vaquinha dele aqui Ela que nasceu assim mesmo Com três bicos de peito Ou perdeu um? Essa é aquela que chama Girolanda também, hein? Essa é misticia de Nelore É misticia de Nelore, né? Olha a bezerra aqui, bonita aqui A garrota Rapaz, ó Aqui em Cachoeirinha Não dá pra saber o leite É essa porque é a primeira cria, ó Mas já tem a obração bonita ali, ó Bonita no via, hein? Aí E aí, pessoal Tudo bem com vocês? Olha aí, vamos fazer agora O nosso vídeo aqui na cidade de Cachoeirinha Hoje, quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020 Pela primeira vez A gente aqui na cidade de Cachoeirinha A gente gosta de dividir aí O vídeo das fêmeas e dos machos, né? Vamos fazer aqui as vacas Bezerra, garrota, né? Novilha Vamos aqui dar uma pesquisada A partir de agora Se inscreve Deixa o seu like aí Vai ajudando nós aqui no canal É a cidade de Cachoeirinha Uma das maiores feiras de animais Do Nordeste Quinha, tá pedindo quanto a vaquinha? A vaquinha é 5,5 Tá rendendo por 5,3 5,5 com bezerrinha Aí no chororô Sai por 5,3 É, dando 12 litros de leite 12 litros de leite Primeira cria Primeira cria A vaquinha é bonita aí, ó Uma cabrinha assim Porque ela é boazinha Ela dá quantos litros de leite? A cabrona aqui Mais uma cabrona É o bração dela Essa aqui deve dar um pouco mais de leite, não? Aqui tem uma ovelha parida, né? Tem uma ovelha parida Aquela pretinha ali Com a tela ali Quando a pessoa compra um bode aqui Assim, sem ser Pra ser reprodutor Pra comer Que o povo comer Diz que fede Tem esse negócio do bode também? É, tem, tem Mas tem algum segredo Pra ele não feder ou não? Carneirinha aí bonita Com carrinho Olha que legal, ó Olha, olha Fosta E é que nem boi, ó Esse é uma fêmea, né? É uma fêmea É uma fêmea Tá sorteirinha ou tem filhote? Não, tá mojando Tá mojando Quanto tá mojando? Agora, nesse momento A gente tá chegando aqui, gente, ó No currar aqui De ovinos e caprinos Aqui, ó Aparecendo aqui na câmera aí, ó Uma cabrinha assim Porque quando ela é boazinha Ela dá quantos litros de leite? Ela dá 3 litros 3 litros Essa base, né? É Sabe se tem alguma cabra assim de raça Que dá mais? É, só se for Tem Ela dá 5 litros É, mas a maioria assim como essa É mais ou menos 3 litros A faixa etária Tá certo Olha que legal Da cabra também Tira de manhã e de tarde Se quiser, que nem vaca Tira, né? Essa daqui tira com a manhã e de tarde Certo Aí essa aqui com filhotinha aqui Você tá vendendo ou você comprou? Tô vendendo Tá vendendo, tá pedindo quanto nela? 1.100 1.100 reais Olha aí, ó Bonito, hein? 1.100 na faixa etária De 3 litros de leite Aquelas outras duas do senhor também, né? Vamos dar uma olhadinha lá Essa tá com preguiça É que ela levanta Levanta aí, por favor Das ovelhas, cabras e bode A gente mistura tudo aqui, ó Junto e misturado O rapaz aí, o dono aqui Como é seu nome, irmão? Daniel Pacheco Daniel Pacheco Aqui de Cachoeirinha mesmo? Aqui de Cachoeirinha Ô, Daniel Tá aqui em Cachoeirinha hoje Tá quanto a roubação de poipo? 180 180 E ainda dá trabalho pra vender Porque eu não rendi hoje Olha, tem uns maiorzinhos ali Esses menor, né? Esses aqui, os menorzinhos Os bacurizinhos É quantos menor lá? Aqui é 250 240 Um pelo outro A cidade de Cachoeirinha A terra do couro e do aço A gente tá aqui no armazém Vamos conhecer aqui o pessoal Que a gente parou aqui Pra pedir informações E a gente aproveita E vai vendo os preços aqui, ó Estamos aqui com a proprietária A proprietária Como é o nome dela mesmo? Aparecida Aparecida A Globo é da Record? Fica aqui É o apelido, né? É o Caki Vai ficar famosa A Rede Globo aí, ó Vai ficar famosa Aí no canal Do Zé Pequeno do Nordeste Vamos começar aqui, gente Nós vamos vendo os preços aqui O couro de bode De bode também Só é diferenciado, né? Aí quer dizer que o forte aqui É a sola É, isso aqui é a camoção, né? Camoço, aqui é o que faz bode É isso que é o camoção As bode, sapato Tudo parece, uns parece com couro Aí, aqui é a praça de cachoeirinho Hoje, eu não vou perguntar preço Gente, eu tô meio com pressa A gente mora longe Aí eu tô só passando aqui pra vocês Quem não conhece Venha pra cachoeirinha Principalmente você que é vaqueiro Cria um cavalinho e tal Aí, gente Saindo de cachoeirinha A gente Tava na Na feira lá da Celaria, né? Na rua da Celaria Feira dos Arreios Na rua dos Arreios Aí saímos agora um pouco de cachoeirinha Seco por aqui nesse momento já Hoje, 22 de outubro De 2020 Tá assim, a cachoeirinha Seco, seco já Mas tá secando tudo por aí Tô seguindo viagem aqui Tamo voltando pra Garanhuns Saímos de cachoeirinha agora aqui, ó Saímos de lá 11 horas da manhã Vamos embora, com Deus Nossa Senhora Aí, pessoal Vamos dar uma paradinha aqui agora na churrascaria Agora é hora da xepa Bora comer, ó Fome Feito dia já O Padre Antônio já tá ali, ó Acentuou ali, ó Nós queremos um gração pra nós comer Bora papá, vamos embora Olha o prato do menino, ó O Padre Antônio já tá ali Dando um treino no pocho ali Tá bom, pai? Depois aqui Olha, é nóis aqui Olha o meu, não dá nem pra ver Feito cinco talhadas de melancia Então que vamos Aí, gente, ó De Jupi pra cá Sentido Garanhuns, ó Posto de gasolina Santa Quitéria Ali, ó Bom aqui, ó Churrascariazinha aqui no grau 16 reais o prato E o rodízio é 23 Você comer carne até estourar o bucho Oxê Eu que não gosto muito Eu botei aqui, ó Carne de boi Feijoada Carne de porco Batatinha Abacaxi Melancia Eu gosto muito não Não botei uma linguiçinha ali Carne de frango 16 quanto o prato Você bota o tanto que couber aqui, ó Bom, bom Bom e barato E gostoso Aí, pra quem não gosta de carne Obrigado, hein, irmão E aí, na hora Rodíziozinho Eu adoro Pronto, galerinha Já enchei o bucho Agora sim, ó Vambora Pegar sentido Garanhuns aqui de novo E agora vamos chegar lá em Garanhuns Lá E abastecer o poeselho aqui Carrinho aqui mal acabado Pra ver quanto ele tá fazendo com litro Fazer a base agora Faz tempo que eu fiz Tem uns 4 anos já que eu tenho esse carrinho, velho Aí eu fiz no começo ele Tava fazendo de 9 a 10 litros, ó Bad band, que nem Depois mandei dar umas mexidas Aí, meu povo Vamos chegando aqui na fazenda Chegando aí de mais uma viagem Graças a Deus Tudo em paz A gente tem aí no canal, gente Do Zé Pequeno aí O repórter mal acabado A gente em São Bento do Una Inclusive eu fui com o meu sogro também Que a gente foi Foi o ano passado Tem Icaruaru Que eu também fui em Icaruaru Das viagens mais longe Aí foi São Bento do Una Icaruaru e Maceió Pronto, agora completou a 4ª cidade agora Cachoeirinha Que a gente foi hoje Acho que é mais longe Daqui da região de onde eu moro, né Pronto, estamos chegando aqui Na casa do meu sogro Graças a Deus Tudo em paz É isso que é bom Para viajar Chegar em casa Tranquilidade A barriga cheia Pronto Não quero mais nada aí, ó Colocar o carro um pouquinho Ali na sombra Aí Chegamos Graças a Deus Pronto Tá aí pessoal Um abração para vocês A gente finaliza aqui Mais um vídeo Então chegamos Graças a Deus São e salvo Vocês que estão vendo Esse vídeo aí Para você que está vendo Esse vídeo agora A gente vai postar Ou então já está postado Procura aí Você que quer saber O preço do gado A roubação Da feira de Cachoeirinha Pernambuco Tá aí no nosso canal Fomos na feira de cavalos Na feira de equino Que é cavalo Fomos na feira de ovelhas Ovinos e caprino Cabra, cabrito Bode E também na feira de gado O preço da vaca Na rua dos arreios As selarias E Cachoeirinha Se você quer ver Tá lá no canal Zé Pequeno do Nordeste Só dá um pulinho lá E aí você fica conhecendo Mais aí Sobre a nossa trajetória Nossas viagens E aí vai Ficando por dentro aí Dos preços Principalmente de animais Que é essa pegada Que a gente está fazendo agora Então muito obrigado E até a próxima viagem Se Deus quiser Valeu gente Um abraço Deus abençoe Tchau